Olá pessoal do canal, aqui é o Lucas Dias na área. Oi, quero te levar nesse país aqui. É uma cachoeira na zona rural de Matão. É chamada de cachoeira 3. Porém, ela tem leves quedas d'água. Ideal para elevar as crianças. E mundão de Deus! E mundão de Deus! E mundão de Deus!